Eu quero saber agora de vocês, assim, a criança de vocês é memada? Tipo assim, eles são muito... A criação dos americanos, vamos mudar. A criação dos americanos é muito diferente da criação do brasileiro? Totalmente. Muito. Nossa. Gostei da rífase. Muito, muito. Ah, não tem aquele... Sabe? Não tem? Não tem. Aquele petelar é que não tem. Calma, é uma voadora, não existe? Não tem, não tem um... Calma, não tem nem a voadora aqui. Minha roxa, ele tem. É o que? Eu trouxe. Não, mas não tem um petelar com uma torcida na orelha, não tem. No máximo, às vezes, um gritinho quando perdeu a paciência, mas é difícil. É difícil. Então eu imagino que as Alper sofrem. Sim, na minha primeira família, eu cuidava de duas meninas. Eu acho que a idade era três e dois anos. Ah, de boa, pertinho, né? É. Não. Eu achava as meninas muito educadas. Elas, assim, pra mim mesmo, não me dava trabalho nenhum. Mas quando chegava o pai ou a mãe, obviamente, era outra criança. Isso acontece com qualquer criança. Tanto aqui no Brasil, qualquer outro lugar. Mas eu sentia muita firmeza, assim, da parte da mãe e do pai. Quando elas aprontavam, faziam alguma coisa. Mas também não deixavam de mimar. Tipo, se a criança tava faltando com respeito, gritando na cara. Tipo, querendo bater. Não faz isso. Ai, você precisa de um abraço pra você se acalmar. Você precisa de um beijo. Tipo... É igual mamãe. Mamãe fazia isso. É, fazia. Era basicamente assim, sabe? Às vezes colocava, tipo, de castigo por um minuto. Aí ia. Você se acalmou. Você quer um abraço agora. Aí passava cinco minutos. A criança fazia de novo. E aí, tipo... Era assim. É uma educação positiva demais. Sim, eu tive duas host families. A minha segunda era terrível. O menino batia na mãe, enxergueu a mão pra mim, assim. Mas eu não deixava. Eu sempre gostava de me impor, assim. Falar, olha, eu não sou sua mãe. Eu tô aqui pra cuidar de você. Pra brincar com você. É... E uma coisa que eu uso muito com as crianças que eu cuidava também. Nossa, eu tô olhando só pra ele, né? É uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Eu gosto de escutar o que a criança tem pra falar. Por que você tá chorando? Eu escuto. Obviamente, nunca vai ter o motivo exato, né? Mas eu sempre gosto de me abaixar na mesma altura que a criança. Eu nunca gosto de estar superior a ela, sabe? Eu sempre gosto de mostrar respeito. Tipo, me abaixo na altura, converso em tom baixo, sem gritar. Porque eu acredito muito. Se você grita muito com a criança, ela vai gritar mais ainda. Exato. Ela vai entender que isso... Então, tipo assim, vai virar uma bola, assim, de neve. Vai faltar com respeito ambos, assim. E não vai resolver nada. Então, sempre funciona muito isso comigo. Com as meninas, principalmente. Eu sentava com elas, eu abaixava, conversava. O que você quer? O que você precisa? Por que você tá chorando? Eu sempre... Sempre funciona pra mim. Tipo, eu tenho quatro sobrinhos. Sempre tratei, tipo, os quatro desse jeito. Sempre funcionou. E foi um destaque na hora de eu escolher a família também. Porque eles perguntam isso, né? Ah, e se a criança estiver fazendo alguma bia, como que você lida com isso? O que você fala pra criança? E aí, tipo, eu falei isso pra uma host family. E aí, ela falou assim, nossa, esse é um ponto muito importante. Tipo, a gente mesmo faz isso com as crianças. Sabe? Então, tipo, eu acho muito, muito importante. Como eu falo, a criança não tem que ter medo do pai e da mãe. Tem que ter respeito. Entendeu? Eu acho isso muito importante, assim. E claro, não é porque você é maior que a criança, é mais ela e tal. Que você tem que faltar com respeito com ela. Ou você tem que gritar. Entendeu? De forma alguma. Isso causa traumas em crianças, sabe? Tipo, eu não gosto. Particularmente, tipo assim, não gosto mesmo. E aí, sempre funcionou assim comigo, sabe? São crianças mimadas e tal, mas são mimadas mais com os pais do que comigo. Tipo, na minha experiência. Porque elas me escutavam muito. Se eu falava, olha, não pode fazer isso. Me escutinha um pouquinho ali, daí eu tornava a falar. Às vezes eu só olhava. Tipo, às vezes eu falava, você se lembra? Você se lembra o que a gente conversou? Aí parava. Ah, I'm sorry, Bleda. A minha menininha me chamava de Bleda. I'm sorry. Aí ela parava, daí ela vinha e me abraçava. Então, funcionava assim pra mim, sabe? No Brasil, eu nunca fui uma criança de apanhar muito. Eu sempre fui muito quietinha, assim, tal. Essa é a arteira? Não, não era. Eu sempre fui muito quietinha, assim. Por isso. Mas eu tenho quatro sobrinhos. Terroristas. Nossa, terríveis, assim. Ai, desculpa, Deus. Terríveis, não. Eles não sentirem. Sabequinhas, sabequinhas. Hoje mesmo, tipo, eu tive uma conversa com um dos meus sobrinhos e eu conversei e tal. Assim, eles me escutam muito. E é o que eu falo bastante, sabe? Existe criança mimada, sim, mas você tem que saber lidar com a criança. Você não pode também deixar a criança bater em você, pisar em você, falar o que não deve, entendeu? Então, assim, na minha experiência, como au pair, com as minhas crianças, funcionava. Até com o último. Às vezes, assim, eu sentava com ele e falava assim, pera lá, não tá legal isso que você tá fazendo. Você gostaria que fizesse isso com você? Enfim, isso funcionava pra mim. É assim, foi, tipo assim, a minha experiência. E funcionou, sabe? Ela me deu uma ênfase, até com o último. Eu quero perguntar. O que aconteceu com esse último? Mas vamos seguir pra você. Como que você achou? Então, eu cuido de uma de dois anos e três meses agora. Então, quando eu cheguei, ela não falava nada. Ela, tipo, só chorava pra tudo. E hoje, eu sigo muito o que a Brenda fala também. Essa questão de olhar no olho, conversar de igual pra igual, sabe? A criança precisa entender que você é o adulto da situação, mas que ela não é inferior a você. Entende? Então, isso funciona muito. Então, desde sempre. Minha criança tá chorando. Eu pego ela, coloco no balcão da cozinha pra ficar de olho-olho. Pra mim, que eu sou baixinha também, né? Então, ela fica de olho-olho pra mim e conversa. Fala, usa as suas palavras. O que que está acontecendo? Aí, ela já... Nem eu sei o que tá acontecendo. Ela fica dizendo assim, mas nem eu sei por que que eu tô chorando. Mas elas nunca sabem o que tá acontecendo. É, é bem inteiro. Eu falo, então, por que você tá chorando? Eu falo mesmo, tipo, conversa de igual pra igual. Por que você tá chorando? Não tô entendendo por que você tá chorando. E hoje... Acho que tem que ser muito paciente, velho. Muito. Muito, muito. É um exercício diário de paciente. Eu não sei... Como que é que é? Broper, que existe, né? É, Broper. Eu nunca seria Broper. É por isso que fala que... Por isso que não tem tanto. É, isso é verdade. Pra você ser au pair, não é só você vir pra cá e viver um mundinho americano. Exato. Viver a experiência americana. Você tem que vir aqui gostando de criança. Isso é muito real. Você não pode vir aqui... Eu conheço muita gente que... Ai, eu só vim porque daí depois eu já saio e pronto. Eu nem gosto de criança. Acho isso péssimo. É muito feio, sabe? Gente, 80% daqui é trabalho. Exato. É uma criança também, sabe? Cuidar de criança. É filho de uma outra pessoa. Já é foda pra caramba você vir pra outro país e você morar com a Hot Family e você lidar com tudo isso. Tipo, você tem que ter paciência. Você tem que gostar. Você tem que ter amor pra cuidar de uma criança. Tem que ter. Tem que ter muita paciência. Entender que... É uma criança. É uma cultura diferente também. É verdade. E muita menina, me desculpa, mas muita menina acaba sendo muito imatura. Muito. E agindo como criança com crianças. Por que veio então? Qual que era o rendimento de idade mesmo que vocês tinham falado? Au-Pair? De 18 a 26 e 11 meses. É, se você for parar pra pensar, tipo, 18 anos ainda... É muito imaturo. É muito imaturo ainda. É pra cuidar de uma criança. Hoje, olha, eu conheço o Au-Pair desde os meus 15, 16 anos. Hoje eu dou graças a Deus que eu vim com 26. Se eu tivesse não entrado na faculdade e vindo com 18, minha experiência ia ser totalmente diferente. Totalmente. Não pode admitir também sobre ter experiência. Porque, um exemplo, você pega e vai lá, tenta comprovar de todos os jeitos. Porque você tem que comprovar... Quantas horas são mesmo? São no mínimo 200. 200 horas, né? Caralho. Você cuidou de criança? 200 horas você já cuidou de criança? Eu já... Mas é na vida inteira, né? Não, a partir dos 15 anos. Pra você ter noção... Tem nem 10, eu acho. Eu tenho 10 anos de experiência com criança. Então, tipo, isso contou bastante pra mim. É... Nossa, fugiu o que eu falava. É como... Não, calmo. Eles estão pensando na quantidade de horas. 200 horas é muito pouco, tá? É muito pouco. É pouco. Eu vim com 500 horas com criança. Dá, tipo, 6 meses. É, o meu... É porque, assim... É... Eu não tenho 200 horas com criança, eu acho. Não. Não, nem fudendo. Nem você tem. Só se faz com o meu irmão, tá ligado? A maior parte minha é com o meu irmão. Com o irmão? Conta como extra. É. Não pode ser da sua família. Tem que ser trabalho mesmo, sabe? Tipo, assim... Ou voluntário. O que a gente tem, não conta. É, então, essa é a nossa vida. No meu caso, eu cuidei de filhos, de amigas minhas e de vizinha. É, exatamente. E aí, eu consegui as horas. Elas comprovaram. Você vai cometer o louco? Dá. Dá, dá, dá. Fácil, claro. Mas era onde eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar. Você pode até meter o louco. Mas, a experiência mesmo, você vai viver aqui. E se você... Por exemplo, você mentiu que você tinha tantas experiências com criança. Aí, você chega aqui, você não sabe nada. Você não sabe lidar com uma criança. Não sabe jogar uma fralda. Não sabe jogar uma fralda. Não sabe fazer nada. Não sabe pôr pra dormir. Não sabe como acalmar uma criança. Isso é importante. Isso é experiência, entendeu? Não é só falar, ah, eu tenho experiência. Eu cuidei ali de uma criança. Não é. Não é. De forma alguma. Eu sou totalmente contra as meninas que vêm e fazem isso, sabe? Tipo... Esquece o que é trabalho. Esquece. Não, vamos ser super julgadas, né? Porque 90% é assim. Sim, mas eu também não concordo. Sim. Mas é por isso que tem um... Eu vejo uma briga muito grande na internet de au pair. Umas falam que amo au pair. Eu amo ser au pair. Eu amo ser au pair. E tem outras que, tipo assim... Que isso, mano? Essa rapaziadinha aqui é boa mesmo, hein, mano? Você tá assistindo o quarto, irmão? Eita porra. Mano, esse quarto é bom, velho. Pô, se inscreve aí, mano. Na moral, que canal bom, mano. Você é louco. Papo de visão, vou até me inscrever aqui. Já se inscreve, irmão. Se inscreve mesmo, mano. Aí, você é louco. Pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo. Você já se inscreveu? Ainda não? Tá moscando. Se inscreve agora. Vai, vai, vai.